Salve, salve! Muito boa tarde! O Clube da Bola já tá na área nesse sábado. Acabou o balanço geral, o Jornal do Meio Dia. Fica ligado aqui que o Clube da Bola tá começando. Primeiro jogo da decisão é amanhã, hein? Contagem regressiva para a Bahia e Chapecoense entrarem em campo na ressacada, palco desse primeiro confronto. Mas além da decisão, temos muitos assuntos para discutir por aqui. Então faz o seguinte, negocie aí com a esposa, com o maridão e fica com a gente até as duas e meia. Chama a família toda, prepara aquele espaço VIP aí na sala que você não pode perder o programa de hoje. Você não vai se arrepender do programa de hoje. Para participar do Clube da Bola é muito fácil. O e-mail é clubedabola.ricsc.com.br ou pelo facebook.com.br Clube da Bola RIC. Falando em Facebook, tá afim de levar essa aqui, ó. Essa camisa pra casa aí. Você que é torcedor do Leão, faz coleção, simpatizante do Havaí, faz coleção de camisas, é fácil. Entra lá no Facebook, localiza ali o nosso post com essa camisa, deixa lá a sua mensagem de apoio ao Havaí. No final do programa você pode estar levando pra casa. Tá aí, ó. Tá aí na tela o post, você pode estar levando pra casa essa camisa. Quer fazer uma pergunta pro Badu, pro Juca Miguel, pro Badá, pro Fábio? Manda aí pra gente no Facebook, que durante o programa, a produção vai estar ligadinha pra passar pra gente essas perguntas aí, essas suas dúvidas. Então tá certo aí, capricha aí nesse post que a gente vai ler aqui no Clube da Bola. A galera mandou fotos pra gente durante a semana, vamos conferir o que que pintou aí no Facebook do Clube da Bola, pode botar na tela aí pra gente. Esse aí é o Angelino Flores, a Thalize, Diana, não, Thalize, Diana e a Nathalie, todas as torcedoras do Verdão. Próxima foto, vamos dar uma olhadinha. Esse aí é o Bola Murcha Futebol Clube. Equipe aí que bate uma bola durante a semana. A galera se reuniu, várias camisas ali, tem do Figueira, tem do Havaí, tinha do Joinville também. Tá aí, vamos ver. Agora o Cristiano e a Júlia. Fotinho lá na Arena Condá, dá pra perceber lá no fundo, arquibancada da Arena Condá, no oeste do estado. Vamos ver se tem mais foto. Bota pra gente aí na tela. Esse aí é o Júlio César, com a camisa do Entre Amigos Futebol Clube. Estilo uniforme europeu, amarelo com preto, cheio de detalhe, patrocínio e tudo. Gostei da foto aí. E essa última aí, vamos lá. O Júlio, a Daiane, o Michel e o Danilo. Torcedores da Chapecoense fazendo a festa. A família torcedora da Chape fazendo a festa. Manda a foto pra gente, que ainda hoje, as fotos que chegarem durante o programa a gente vai mostrar nos próximos blocos. Como sempre, a gente começa destacando os gols da semana, envolvendo os principais clubes do estado. Teve bola rodando para a Chape na Libertadores, e também a última rodada do retorno do estadual. Hora das redes balançarem por aqui, no programa. Em Florianópolis, o Figueira foi surpreendido pelo metrô. Paulo Vitor fez para a equipe de Blumenau. Valquened ampliou. Índio até descontou para o Furacão. Mas Flávio Paulinho fez o terceiro dos visitantes. Mesmo com a vitória, o metrô foi rebaixado para a segunda divisão catarinense. Figueirense 1, Metropolitano 3. Em Itajaí, Chuenque, oportunista, colocou o Barroso na frente. Dois minutos depois, Anderson Safir ampliou. O Peixe até descontou com o Renteria, mas foi só. Almirante Barroso, rebaixado 2. Em Lages, o Inter confirmou a permanência na primeira divisão ao vencer o Havaí. Enersino, a fera, fez o primeiro. E Max confirmou o resultado positivo. Inter de Lages 2, Havaí 0. No sul do estado, Tigre e Chapecoense mediram forças. Melhor para o Criciúma, Adalgiso Pitbull fez o único gol do jogo. Criciúma 1, Chapecoense 0. Em Joinville, Leilson marcou e garantiu a vitória do Brusque. Jack 0, Brusque 1. Mesmo com o resultado favorável, o Brusque ficou sem a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. E a Chapecoense também entrou em campo pela Libertadores da América. Em Montevidéu, no Uruguai, encarou o Nacional. Logo aos 16 minutos, Hugo Silveira leva a melhor sobre Natan. Arranca e cruza. A bola sobra para Kevin Ramírez, empurrar para o fundo da rede. 1 a 0 Nacional. No começo da segunda etapa, Romero lança na área da Chape. O goleirão Arthur tenta tirar de soco, mas não contava com Aguirre, que se antecipou e desviou para o gol. E ainda sobrou tempo para Vildes fazer esse golaço e decretar a vitória uruguaia. Final em Montevidéu, Nacional 3, Chapecoense 0. Está aí uma rodada de muitos gols. Já vou votar aqui no mais bonito. Gol do Vildes, para mim. O gol do jogador do Nacional. Para mim foi mais bonito. Limpou. Estou com a direita no ângulo, sem defesa para o Arthur Moraes. Meu voto é dele. E a preleção já rolou. Hora de oficializar a escalação do Clube da Bola, do nosso time, para o programa de hoje. Quero boa tarde do Badu, João Carlos Balduíno. E também já escolhe o teu gol mais importante, mais bonito da rodada, hein, Badu? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meus amigos do Clube da Bola. Eu vou ficar com o gol do Catarinense, do Campeonato Catarinense, até pelo troféu. Vou ficar com o menino Max, do Internacional, segundo gol de virada. Muito difícil de pegar. Apesar do goleiro do Havaí ter dado uma bobeada, para mim, Max. Um voto para o Max, do Inter, um voto para o Vildes. Deixa eu anotar aqui, Max e Vildes, do Nacional. Fábio Machado também está com a gente aqui nos estúdios. Fábio, boa tarde. E diz para mim aí qual foi o gol que você achou mais legal dessa rodada. Na rodada do Catarinense, na última rodada, e também da Libertadores, qual foi o gol escolhido? Boa tarde, Marcelo Mancha. Boa tarde, galera do Clube da Bola. Olha, eu vou... O Vildes foi um gol muito bonito. Foi pela Libertadores. Mas eu vou ficar com o Badu. Eu acho que vamos prestigiar o futebol catarinense. Apesar da falha do goleiro reserva do Havaí, o gol do Max, segundo gol do Internacional de Lajas. Ó, um gol mais bonito do primeiro semestre aí. Vai ganhar o troféu Clube da Bola. E se o Vildes foi escolhido no final de tudo aí, a gente manda lá para o Uruguai esse troféu. Não tem problema não. Vamos para o Oeste do Estado. Sérgio Badal, teu boa tarde. Escolhe para a gente aí o gol desses que a gente assistiu. Qual foi o que mais te agradou, hein, Badal? Olá, Mancha. Um grande abraço para você. Todos ligados aí no Clube da Bola. Me nego a votar no gol do rapaz lá do Nacional, né? Sem chance. Esse aí está fora. Vou votar também. Vou seguir o mestre Badu e também o Fábio. Vou votar no gol do Max, do Inter de Lajas. Pegou de voleio, de fora da área. Pela beleza do gol e pela importância do gol. Porque foi o gol da tranquilidade para manter o Leon Baio. Nosso simpático Inter de Lajas na primeira divisão do futebol de Santa Catarina. O gol do Max, do Inter de Lajas, para mim, o mais bonito de todos esses aí. O do Uruguai pula. O Uruguai deixa lá para eles. Deixa para lá. Deixa para lá. Valeu, Badal. Fazer o seguinte. Do Badal a gente vai para o norte do estado. O Juca Miguel, que ontem me mandou uma mensagem. Ele sabia do nosso convidado, que daqui a pouco vai estar aqui nos estúdios do Clube da Bola. Mandou uma mensagem para a gente. Olha, Mancha, eu estou cheio de perguntas. Para o nosso convidado, Jaja Juca. Quero antes saber qual o teu gol mais bonito, na tua opinião aí. Então, boa tarde. Tarde, uma ótima tarde a todos os nossos colegas aí, companheiros e amigos ligados no Clube da Bola. O meu gol vai para Paulo Vítor. Primeiro gol do Metropolitano contra a equipe do Figueirense. Esse jogador caindo também pegou de primeira. A bola foi na gaveta, indefensável para o goleiro Thiago. Então, eu fico com o gol de Paulo Vítor, o primeiro do Metropolitano. Legal, Juca. Bem lembrado. Gol do Metropolitano. Vitória 3x1, mas não safou o Metrô. Já que a gente citou a equipe de Blumenau. Vamos para Blumenau. Coloca o Emerson aqui para mim. Emerson Luiz, direto de Blumenau. Emerson, qual foi o gol mais legal aí na tua opinião? Pena que os gols do Metrô não salvaram o time nessa reta final. É isso. Um abraço, Mancha. Um abraço a todos que estão ligados no Clube da Bola. O time não se ajudou. Ganhou na última rodada. Inédito lá em Florianópolis. Mas foi rebaixado. Golaço mesmo a gente teve aí o do Viltz, do Uruguai. Gol mais bonito, talvez. Eu acho que o do Max ali, o do Paulo Vítor. Eles são muito parecidos. O jogador do Brusque também. Muito parecido. Mas golaço mesmo. Que o cara dá uma finta. Ergue, mete lá na gaveta. Do Uruguai, o Viltz. Mancha. São dois votos ali pro Uruguaio. Três votos pro Max. E um pra Paulo Vítor. Agora é a vez do Marcelo Nunes. Dá o Boa Tarde. Meu xará também escolheu o gol que você achou aí o mais legal desses que a gente acabou de assistir. Oi, Mancha. Boa tarde. Boa tarde a você, aos companheiros, a todo mundo que está ligado no Clube da Bola e estado afora. Claro que o golaço foi do Viltz, né? Foi o gol mais bonito. Gol do Nacional de Montevidéu. Mas eu vou dar uma de Barrista. Vou dar uma de Catarinense. E vou dar o meu voto pro Max. O Max, jogador do Inter de Lages, pela plástica do gol e, claro, pela importância do gol aí que deixou o Leão Baio na primeira divisão do Campeonato Estadual. Volto do Max. Legal, Marcelo. O Max, então, é o vencedor, mas um dos finalistas aí concorrendo ao troféu Clube da Bola do gol mais bonito. O gol mais importante desse primeiro semestre. Valendo as competições, claro, que acontecerem nesse primeiro semestre. Depois nós vamos escolher o gol mais bonito da Série B e da Série A lá no final do ano. Ó, essa semana a gente teve um fato lamentável aí que aconteceu nas arquibancadas do Heriberto Ilse. O negócio foi o seguinte. Uma parte da torcida, não vou dizer a torcida do Tigre, uma parte, alguns elementos da torcida do Tigre cantaram uma música ali que acabou sendo dirigida a Chapecoense. E o pior, as vítimas, né, a gasolina, abastece o avião, tal, fazendo uma referência ao acidente, uma pisada na bola. Se a gente tiver o FQzinho aí pra mostrar um pouquinho, só pra relembrar, quem ainda não viu, né, isso rodou muito nas redes sociais, foi manchete. A gente tem aí, vamos botar um pouquinho só pra quem não viu ainda. O Badu quer falar, fala aí, Badu. Eu quero dizer assim, ó, isso não é nenhuma parte da torcida do Criciúma, né? Isso não espelha. Uma partezinha, uma partezinha, aqueles elementos, aqueles elementos. Uma minoria de vândalos, uma minoria pequena lá, de uns 10, 12 caras lá, que resolveram denegrir não só a imagem do Criciúma, mas a imagem da cidade de Santa Catarina. Legal. Fábio? Não, só pra acrescentar o seguinte, no próprio áudio tem vaias, porque quando eu publiquei isso no ND Online, no meu blog do ND Online, imediatamente eu chamei a atenção. Tem vaias, ou seja, a grande parte da torcida do Criciúma estava vaiando, não estava concordando com aquilo. E eu cobrei o quê? Ó, dá pra perceber a vaia do torcedor, próprio torcedor do Criciúma. Tá, tudo... É, e aí o que é assim? Eu cobrei da diretoria do Criciúma uma atitude. Segundo a diretoria do Criciúma, em comunicado oficial, essa torcida, Barras, né, o Tigre, não entra até que todos sejam identificados. E é fácil, né? São 15, 16 elementos aí. Lamentável isso. Antes de a gente colocar o Renan nessa história, o Renan presenciou, ele estava lá nesse dia, ele também registrou imagens com o celular, ele, durante a semana, ele repercutiu o assunto na cidade, todo mundo condenando esses pseudo-torcedores aí que fizeram isso. Até o prefeito de Criciúma resolveu gravar um vídeo, pedindo desculpas, dizendo que isso não representa a cidade. A gente entendeu tudo, mas antes de a gente colocar o Renan nesse papo, eu queria ir até o oeste do estado, perguntar pro Badá como é que ele viu isso. Parece Badá, o Badá, não sei se ele tem essa informação, mas parece que não foi a primeira vez, não. Acabou sendo registrado, sendo filmado, mas parece que até em Lages também, meia dúzia de abobado também tentou gritar alguma coisa assim. A gente viu no futebol de salão, clubes portugueses, era o Benfica e o Porto, se não me engano, um confronto do futebol de salão, também um cabeça de bague lá falando essa besteira. Como é que você viu isso, Badá? Como é que essa cantoria chegou aí em Chapecó? Essa cantoria chegou aí em Chapecó? Não, e causou uma repercussão imediata pelas redes sociais, hoje isso se espalha como pólvora. Só antes lembrar, dia 29, todo dia 29 de cada mês é um dia triste pra nós, porque hoje, por exemplo, 29 de abril, cinco meses. Há cinco meses atrás nós estávamos sem chão e sem teto, completamente desnorteados, porque há cinco meses atrás, no dia 29 de novembro, que aconteceu a tragédia com a Chapecó. Então, todo dia 29, pra nós, é um dia que a gente lembra com tristeza, mas, ao mesmo tempo, a gente procura sempre dar muita força às famílias daqueles que nos deixaram e que continuam a todo momento, a todo dia, diariamente, entre nós. Então, essa atitude da torcida do Criciúma foi uma minoria, não dá pra generalizar. A reação do povo de Criciúma foi imediata, a começar pelo prefeito, que gravou um vídeo falando sobre este episódio lamentável. A própria ação da diretoria do Criciúma, que puniu os tigres, até que não sejam todos identificados, eles não poderão mais. E é uma pena, porque é uma torcida que dá um colorido especial no Heriberto Rios. Agora, por causa de meia dúzia de abobados, de ignorantes, todos vão pagar. É uma pena, porque essa torcida e os tigres dão um colorido especial no Heriberto Rios. É bonito de ver eles cantando e incentivando o Criciúma. Agora, por causa de meia dúzia de ignorantes, aí perde toda uma torcida inteira. Então, é lamentável. Mas o clube já tomou as medidas. A imprensa de Criciúma, por exemplo, o Jornal da Manhã colocou na capa uma manchete muito bonita, pedindo desculpas à Chape. Então, aqui, a reação positiva da grande maioria de Criciúma foi mais importante do que esta bobagem cometida por alguns ignorantes. Mas só que isso é uma coisa, é uma situação desagradável, que muita gente está vivenciando em todos os lugares. Muitas vezes, amigos, pessoas conhecidas, estão dentro do avião com a camisa da Chapecoense e passa alguém e diz assim, pô, tem o pessoal da Chapecoense aí, tomara que o avião não caia. Entendeu? Então, são fatos desagradáveis que ainda algumas pessoas levam para o lado da brincadeira, porque certamente não passaram, né? Tudo o que foi passado aqui em Chapecó com a perda de tanta gente querida e que hoje, infelizmente, completa cinco meses. Mas, em relação a esse episódio do Criciúma, está superado, não tem problema nenhum, porque a grande maioria do povo de Criciúma sempre foi muito carinhoso para com a situação que foi vivida aqui em Chapecó por toda esta tragédia que se abateu sobre a Chapecoense. Inclusive, a garotada do Criciúma, sub-20, acho que entrou em campo um ou dois dias depois para enfrentar o Palmeiras e carregou uma faixa, a Chapecoense, estamos todos com vocês. O Renan Meinen pode falar mais para a gente sobre esse fato lamentável e também sobre os próximos passos de Tigre e Tubarão com o fim do Campeonato Catarinense. Chega mais. Boa tarde, Renan. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. Uma cena realmente lamentável essa na arquibancada do Oriberto Wilson. E o que o clube quer deixar bem claro é que essas pessoas até podem torcer pelo Criciúma Esporte Clube, mas não representam, tampouco representam, uma torcida carvoeira que, na grande maioria, reprovou absolutamente esse couro lamentável entoado no Oriberto Wilson. Tanto é que a maioria das pessoas presentes no estádio, tricolores, vaiaram quando o couro começou. E, a partir de agora, então, o que o clube quer é deixar bem claro quem eram aquelas pessoas para tomar alguma medida cabível. Eu acredito que seja com o afastamento por algum período do estádio de Bairro Wilson. Vamos ver o que acontece. Criciúma já começa a preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa semana teve a chegada do volante Paulinho, que já esteve aqui em 2015, jogou 11 partidas e agora retorna depois de um período no futebol paulista. Mais uns cinco reforços ainda são esperados para o início da Série B do Brasileirão. Vamos ver quem chega. E fica à disposição do técnico David. E no Tubarão, clima de despedida, porque agora, com o fim do Campeonato Catarinense, o clube fica sem calendário, não tem torneio para disputar. Só teria o próprio Campeonato Catarinense no ano que vem, e aí sim a Série D com um calendário para o ano todo, a partir da temporada de 2018. Por isso, apenas 12 atletas, mais ou menos, devem ficar com vínculo com o clube, e esses jogadores devem ser emprestados a outras equipes, como já acontece com o Jandrei, o goleiro que está na Chapecoense. E o técnico Vaguinho Dias também, agora com o fim desse trabalho, está disponível no mercado. Tubarão até gostaria de contar com ele para o reinício dos trabalhos, já pensando no estadual do ano que vem, lá por novembro ou dezembro, mas vai entender caso ele feche um contrato com outro clube, ele está disponível no mercado, porque também seria até injusto deixá-lo sem trabalho. Aqui do Sul do Estado, por enquanto, é isso. Eu deixo um abraço a todos os colegas e posso dar um palpite? Acho que vai dar chape. Nós vamos torcer até em função do que houve aqui, é o mínimo que o pessoal aqui do Sul do Estado pode fazer agora. Valeu, Renan. Danadinho já anunciou o voto dele, eu ia fazer o palpitão do clube aí no final. Renan já disse, a opinião dele vai dar chape. Está vendo essa camisa aqui? Pode ser sua. Facebook.com.br Clube da Bola Rica. Entra lá, acha o post com a fotinho da camisa, bota lá a sua mensagem de apoio ao Havaí e a melhor frase, a frase mais legal vai ser escolhida. Está aqui, o post está aqui. Essa fotinho aqui, deixa a sua frase lá. Você pode ganhar essa camisa, levar para cá. Semana que vem é uma camisa da chape, né? A gente vai para um rápido intervalo, mas nosso convidado especial já chegou a estar aqui nos estúdios. Daqui a pouquinho, um bate-papo com o Emerson Maria. Nossa equipe toda vai preparar perguntas. Você já preparou, né? Vai fazer as perguntas para o Emerson que ele responde no segundo bloco. Não sai daí, a gente já volta. E aí